Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 5 maiores cartões de crédito do Brasil. Muito pedido no canal para que eu falasse desses cartões e eu vou trazer para você aqui justamente no maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Espero que vocês gostem dessa análise que eu trouxe para vocês dos maiores cartões. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E é sobre esse assunto. aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, vamos fazer uma análise então desses cinco maiores cartões do Brasil, tá? Vamos começar pelo Ducks. O Ducks é hoje um dos maiores cartões do país e um dos maiores do mundo pelo seu poder de pontos e benefícios que o cartão traz. Vamos entender um pouquinho do Ducks. O Ducks é emitido pelo Banco do BRB, a anuidade do cartão é R$ 1.680,00 e você pode isentá-la por gastos mensais. R$ 20.000 a R$ 34.999,99 você isenta 50% da anuidade. E gastos iguais ou superiores a R$ 35.000 você isenta 100% da anuidade do cartão. Por investimentos não existe essa regra clara para o banco, tá? Então você pode até tentar colocar um milhão, dois milhões para isentar a anuidade, talvez consiga na agência, mas essa regra não existe claramente no site, tá? Bem, quando você contrata o Ducks pela primeira vez, não por upgrade, e sim por contratação do cartão sendo aprovado de primeira, você ganha 10 mil pontos de entrada no programa Curtaí. O programa Curtaí do BRB você pode transferir para Latam, Azul, Smiles, Tap, Miles, Go e ao Accor, tá? Que é 3,5 por 1 para Accor. Bem, além disso, o cartão tem a pontuação Turbo aí, que é top. 5 pontos por dólar gasto nacional e 7 pontos por dólar gasto internacional. É um dos maiores cartões do país na realidade hoje. Os pontos do cartão fora do país é 7 pontos para qualquer compra que você fizer. Restaurante, açougue, padaria, mercado, shows, ingressos, o que você quiser é 7 pontos fora do Brasil, tá certo? Os pontos não expiram do programa Curtaí com o BRB Ducks, tá certo? Comprando no shopping do BRB Curtaí, você ganha 3 pontos por cada real gasto, mais a conversão do dólar usando também no shopping. Então é mais pontos ainda que você ganha com o seu cartão Ducks. O cartão tem acesso ilimitado às salas do lounge aqui, para o titular, para os 4 cartões adicionais inteiramente grátis e também para os convidados. São 3 convidados ilimitados por visita. No Dragon Pass, ilimitado o titular para os 4 adicionais e também para 3 convidados por cada cartão. Então os adicionais podem levar 3, o titular pode levar 3. E o titular tem acesso ilimitado ao Priority Pass para o titular e 3 convidados consigo. Então o titular pode levar no Priority Pass também 3 convidados, os adicionais não tem essa possibilidade de Priority Pass. Mesmo assim o cartão tem os 3 programas, é o único do Brasil com os 3 programas ilimitados no lounge aqui, no Priority e no Dragon Pass. Também tem acesso ilimitado às salas do BRB em Brasília e também nas salas Co-Work em São Paulo, Congonhas e Rio de Janeiro e Santos Dumont. Além de espaço em Goiânia também, tem estacionamento coberto também, é de graça para clientes Ducks ilimitado também. Bem, esses são os principais benefícios que o BRB Ducks tem, além dos benefícios do Visa Infinity, que é o Visa Fast Pass, a sala Visa Infinity lá em Guarulhos, que você pode usar ilimitado com o cartão Ducks. Já o cartão Centurion do Bradesco, ele também carrega aí um dos melhores cartões do país e do mundo. O Centurion do Bradesco tem anuidade de R$ 25 mil registrada pelo Bradesco, R$ 18 mil alguns clientes conseguem aí por relacionamento com o Bradesco, mas a anuidade é R$ 25 mil e não tem isenção por gastos nem por investimentos. O cartão tem a pontuação que não expiram junto ao programa Livelo. Já o cartão Centurion, você tem 4 cartões adicionais inteiramente grátis, feitos de metal. O cartão tem a sua pontuação de 5 pontos nacionais e 7 pontos fora do Brasil com exceção. Os 7 pontos você pode usar para ganhar ele em estabelecimentos como companhias aéreas, hotéis, locação de veículo e agências de viagens. Quando você contrata o cartão do Bradesco Centurion pela primeira vez após o pagamento da primeira anuidade, você vai ganhar 400 mil pontos Membership Rewards Livelo. A paridade dos pontos do Membership é de 1 por 1. Você pode participar dos parceiros que eu vou mostrar agora para vocês. Air France, KLM, TAP, Aeroméxico, Britneys, Copper Airlines, Etihad, Iberia, United, Aucor, IHG Rewards. Olha que interessante, para Aucor, 1 por 1, IHG 1 por 1, para TAP 1 por 1, para United 1 por 1. Ou seja, é o melhor cartão que tem hoje em paridade de pontos transferências top demais que você pode fazer. Imagina, transferir 1 por 1 e com bonificação ainda que luxo, não sou? Transfira os pontos da Livelo para TAP e ganhe tantos por cento de bônus, 20%. Transfira os pontos da Livelo para United com 30%. Transfira os pontos da Livelo para Aucor com 20%. Ou seja, você pagou 1 por 1 e vai ganhar mais 20% em cima. Olha que loucura. É uma coisa maravilhosa esse cartão. No primeiro e segundo ano a anuidade se paga tranquilamente. Depende da sua estratégia ainda de comprar executivas, pode ser que 2, 3 anos está pago a anuidade também do cartão Centurion. O cartão tem acesso limitado a salas Centurion de todo o Brasil e do mundo inteiro, Centurion com acompanhante. Também as salas Bradesco Lounge com acompanhante. Também as salas Delta, voando com Delta, também pode usar. E também as salas Global Lounge que você tem acesso em parceria com o Centurion. Além do Priority Pass ilimitado a salas do Priority Pass, o titular, os 4 cartões adicionais e 12 convidados ilimitados por visita. Olha que interessante, hein? Top demais. Além de outras regalias que o cartão tem, como o Upgrade em programa de fidelidade de alocação de veículos, né? Você pode pegar o status máximo dentro do programa. Você tem aí benefícios com hotéis, Marriott, entre outros mais. Você pode ganhar status de Upgrade devido ao cartão Centurion que você tem. Esse é um dos melhores cartões do Brasil e do mundo também. Esse é o Centurion. Nós temos depois, em terceiro lugar, o Aeterno do Bradesco, que vem consigo aí, um cartão maravilhoso do Bradesco. Ou seja, o Bradesco carrega dois cartões no pódio entre os cinco melhores do país. O Centurion e o Aeterno. O Aeterno do Bradesco, ele vem com 4 pontos por dólar gasto. Os pontos não expiram para a Livelo. E você também pode ter acesso ilimitado a salas Bradesco Lounge. Salas através do Lounge Key, o titular, os adicionais são 4 e também 12 convidados por ano. Não é por visita, é 12 por ano. Já no Dragon Pass, o titular, os adicionais são 4 e 12 convidados por ano também, junto ao Dragon Pass. Anuidade do cartão é R$ 1.890, não tem gastos de isenção e não tem bônus de entrada no cartão também. O cartão aí tem os benefícios do Bradesco, como cinema, teatros e também você tem acesso a salas Ambar Lounge, ilimitado pelo cartão Bradesco Aeterno. Mas não tem necessidade, porque ele já é ilimitado mesmo, então esse benefício nem leva em consideração. Mas tem esse daí também para o Aeterno. O cartão, para você conseguir ele, depende muito de relacionamento com o Bradesco, a renda. Em alguns casos, você pode ser convidado, mas o limite mínimo do cartão é R$ 150 mil, tá? Para ter o cartão Aeterno, o limite mínimo é R$ 150 mil. A renda, dependendo se você não for convidado, é R$ 65 mil para ter o cartão. O Centurion, o limite mínimo dele é R$ 300 mil, no caso do Bradesco Centurion. E o Dux, o limite mínimo é R$ 50 mil, tá? A renda mínima do Dux é R$ 20 mil e limite mínimo R$ 50 mil, relacionamento, reciprocidade. Hoje eles estão exigindo R$ 300 mil de investimentos para pegar o Dux, mas tudo isso que eu acabei de explicar. O Centurion é justamente relacionamento com grandes investimentos, R$ 5, R$ 10, R$ 15 milhões de investimentos. O Aeterno é relacionamento com o Bradesco, renda e limite, tá? Então, terceiro lugar para o Aeterno. Lembrando que o Dux tem as versões, parcerias com o Flamengo, o Eurobike e o Casacor, que justamente ele ficaria na frente do Bradesco e o Eterno, devido a sua gama de benefícios que ele traz. Agora, colocando os cartões do Dux, tirando eles de lado, esse Eurobike, o Casacor e o Flamengo, entra o Aeterno. Então, nós teríamos esse pódio aí do Bradesco duas vezes. No entanto, se nós colocarmos os cartões do Dux, Eurobike, Casacor e o Flamengo, dá uma mexida aqui no ranking dos cinco maiores do Brasil, tá? Ou porque o Dux, ele tem aí consigo ilimitado ao Logiki, Dragon Pass, titular, adicionais e três convidados por visita é melhor do que 12 convidados por ano. E também o spread do BRB é inferior ao Centurion e inferior ao Aeterno, tá? O spread do Bradesco é 5,5 a 6, do Centurion é a mesma coisa, do Dux é 4, tá? A anuidade do Dux também é inferior ao do Bradesco Eterno e inferior ao Centurion também, tá? Bem, em quarto lugar, nós temos o Banco do Brasil, que é o Autos do Banco do Brasil. Nós não temos ele aqui, mas é esse cartão que o Danilo está colocando para vocês aqui, que é o Autos. Esse cartão, você consegue ele a partir de 2, 3 milhões investidos no Banco do Brasil, na agência Estilo ou Private. A anuidade do cartão é R$ 1.440 e você pode isentá-la por gastos. R$ 25 mil de gastos mensais isenta 100% a anuidade do cartão do Banco do Brasil Autos. O Autos tem a pontuação de 4 pontos por dólar, os pontos não expiram e você transfere para Latam Azul e você pode transferir para, automaticamente, para Livelo, tá? Que é um dos melhores programas de fidelidade também, juntamente com os cartões do Bradesco que vão para Livelo. Você tem aí até 8 cartões adicionais inteiramente grátis ao cartão Autos do BB. Acessos ilimitados às salas do Lounge Key, para o titular, os adicionais e todos os convidados. Acesso ilimitado ao Dragon Pass, titular, adicionais e todos os convidados. Quando eu digo todos os convidados, você pode levar quantos convidados quiser junto às salas VIP usando o Autos do Banco do Brasil. Além dos benefícios do Visa Infinity, o Autos do Banco do Brasil hoje é um cartão muito procurado, muito querido. As pessoas querem ter esse cartão devido a tudo isso que ele oferece. No entanto, existe um asterisco lá no site onde diz que até setembro a pontuação será 4 pontos e depois pode prorrogar. Mas desde quando lançou o cartão, o banco sempre prorroga um ano para frente a pontuação. Não sabemos por que o Banco do Brasil não mantém 4 pontos por dólar no cartão, já que os seus concorrentes têm 4, 5, 6, 7 pontos. Por que o Banco do Brasil não coloca logo 5 pontos para garantir o cartão e top ele no mercado, né? Mas ele tem esse asterisco que diz que pode cair para 2,5, tá? Mas só para ficar claro, daqui a uns dias a gente divulga que o cartão foi prorrogado mais uma vez, que é sempre que o Banco do Brasil faz isso. Torcei para que faça mais uma vez. Dando o quarto lugar para o BB, tá certo? Em quinto lugar fica por conta do Grafene do C6 Bank, juntamente com o Private do Itaú, o D1, mas vamos colocar o Grafene em quinto lugar, devido a ele ter um papel maior na isenção de unidade, tá? O Grafene do C6 Bank, que é esse que o Danilo está mostrando, ele tem uma unidade aí de R$3.960, ou seja, R$40 a menos que o D1, que é R$4.000, o Grafene é R$3.960, justamente para provocar o Itaú essa unidade, né? A pontuação do Grafene também é de 4 pontos por dólar gasto, os pontos não expiram junto ao programa do C6 Bank. Para você ter a isenção desse cartão, tem que ter investimentos a partir de R$5 milhões para poder isentar a unidade do cartão. Se você tirar o investimento, você vai pagar a unidade de R$3.960. O cartão do C6 Bank Grafene tem acessos ilimitados às salas do Lounge Key, para o titular, para os adicionais e também para os convidados, ou seja, são seis adicionais, inteiramente grátis, com convidados ilimitados ao cartão. O spread do C6 Bank é 5,25 mais o IOF. Do Bradesco, o spread é de 5,5 a 6, mais o IOF. Do BRB é 4% o spread, mais o IOF de 4,38. E o Banco Brasil, o spread é de 4%, mais 1,38 de IOF promocional que o BB está promovendo, tá certo? Bem, o C6 Bank Grafene, ele tem os pontos átomos, você pode transferir para a Livelo e para os parceiros da Livelo, justamente com o seu cartão C6 Grafene. Ele está voltado apenas para o público private do C6 Bank, ou seja, você tem 5 milhões ou mais, você pode também se autoconvidar a ter o cartão Grafene do C6 Bank, que é um cartão de metal, um cartão que também carrega as essências do melhor dos cartões de alta renda de luxo, ele é o melhor cartão da Mastercard Black no Brasil hoje. Ele aparece entre os 5 maiores cartões hoje de metais, porque todos que eu falei até agora é de metal, todos são de altíssima renda e aí você vê uma dificuldade de cada um para conseguir o cartão. Por exemplo, eu vejo que a maior dificuldade de todos esses aí é o Bradesco Centurion, que necessita aí de 10, 15 milhões para tentar pegar o cartão e ser um cliente bem forte que o Bradesco para conseguir o Centurion, anuidade de R$ 25 mil. Depois eu vejo como segunda posição o cartão mais caro o Grafene do C6 Bank do Itaú, do Itaú Private, que também necessita de 5 milhões para poder conseguir o cartão e isentar a anuidade do cartão com 5 milhões. O C6 Bank tem essa pontuação, o Private do Itaú é 4 pontos por dólar também, ilimitado as salas do lounge kit titular adicionais são 6,20 convidados por ano. O do C6 Bank é ilimitado, o convidado não tem quantidade mínima como tem o Private do Itaú. O spread do Itaú é 5,8 mais o IOF de 4,38. E aí você teria esses cartões supremos, ou seja, na primeira colocação nós temos o Visa Infinity do BRB mais o Centurion do Bradesco, o América Express. Logo em seguida vem outra bandeira Visa em terceiro lugar, depois tem um outro Visa que é do Banco Brasil e aparece em quinto a primeira bandeira Mastercard Black do C6 Bank Grafene coladinho o Private do Itaú, que é o Mastercard Black também. Ou seja, todos os cartões aí, não pode um dos melhores cartões do país, qualquer um que você tiver aí, logicamente, você estaria muito bem servido, mas eu vejo que quem tem um Ducks e tem um Centurion, esses dois cartões você não necessita de mais nada na vida, porque é dois cartões supremos do mundo, né? Um dos maiores, um dos maiores do mundo, esses dois cartões aí, estaria nas suas mãos aqui, ó, muito top, né? Não sendo possível, o Centurion, o Ducks e mais um Itaú Personal IT The One, um Ducks com o Private do Personal IT, um Ducks com o C6 Grafene, também estaria top demais nessa coleção aí, esses dois cartões. Um Visa e um Master, né? Eu nunca colocaria dois Visa sem a maneira Master junto, mas teria dois cartões aí, um Visa e um Master. Agora, se puder ter três, né? Um Centurion, um Ducks e um The One, por exemplo, seria top demais, né? Eu sou um Itaú The One, um Bradesco Centurion e um BRB Ducks, olha que luxo que seriam esses três cartões na sua carteira, hã? Não é legal? Um Amex, um Visa e um Master? Olha que luxo, né? Pois bem, tá aí pra vocês os cinco, seis cartões tops do mercado. hoje, tá aí pra vocês pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos, abraço, então? Sandro Rodrigues, um grande abraço. Alessandra Jacinto, um grande abraço. Luciene Vieira, um grande abraço. Aparecida Sarmento, um grande abraço. E William Caetano, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus. E William Caetano, um grande abraço. Música